E aí pessoal tudo bem com vocês aqui fala é o Stormtrozen mais e o canal Epistone Games dessa vez estou aqui com mais de Minecraft só que dessa vez não estou aqui para mostrar nenhuma gameplay de Minecraft nem uma snapshot nem um minigame Eu estou aqui para mostrar como vocês podem customizar cabeças no Minecraft sem uso de mod, sem uso nenhum de mod, apenas com o uso de command block, quer dizer, de o comando, command block não é muito necessário, mas também pode ser usado Bom, vamos logo direto ao ponto, antes de mais nada, deixa eu mostrar aqui para vocês essa cabeça do Herobrine e essa aqui do Notch Ontem que eu fiz, agora pouco, deixa eu mudar, time set zero né, porque não quero que fique de noite, opa, escrevi errado De novo, pera aí, meu, o teclado não está funcionando bem né, mas fazer o que? Bom, o comando é simples que você usa né, você basicamente escreve isso, barra give, é o comando give, arroba p, o play mais próximo ou você pode colocar logo seu nome direto Você, o 397, 397 que é o ID da cabeça, é a quantidade que é 1, eu só quero 1 e o número 3, vocês tem que colocar exatamente o número 3, se não, se você colocar o 2, 1, sei lá, pode vir a cabeça do Creeper, pode vir a cabeça do zumbi, do esqueleto E essas cabeças não podem se customizar, somente aquela cabeça do Steve mesmo, escreve isso, depois vem aqui, abre colchetes né, ou sei lá o que, parentes, não lembro o nome disso Escreve, school, owner, dois pontos, o nome da pessoa, vou colocar no caso, sei lá, é, sei lá Aí você fecha, fecha né, e vem isso, aí você coloca no chão, vem a cabeça do cara aqui ó, esse é a cabeça do meu amigo, né, agora você vem aqui, deixa eu ver, você pode colocar outra cabeça Vamos ver, um youtuber famoso aqui, deixa eu ver, é, você pode ver aqui, cabeça aqui ó, cabeça do monarca aqui, opa, você pode ver aqui, sei lá, é, é, aqui ó, cabeça do feromonas aqui, você pode ver aqui, cabeça dele Você pode colocar qualquer cabeça, qualquer tipo de cabeça, né, qualquer um, desde que seja de Minecraft original, né, senão não vai dar certo Tem que ser a cabeça de alguém que tenha Minecraft original E, e, é isso né, esse é o básico mesmo, das cabeças, de como funcionam essas cabeças aqui ó Deixa eu ver aqui, tem várias cabeças que você pode colocar, sei lá Opa, 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 eu vi errado Aqui é a cabeça do Captain Sparkles É o YouTube gringo lá E você também pode colocar essas cabeças aí, mobs, zumbis, é, esqueletos Só sei que esses dois, agora o resto, aranhas, né, creepers, esses outros, já já não sei se dá Eu acho que não né, porque, é, eu acho que não dá não Ó aqui, eu observei bem aqui, quando puxar essa alavanca aqui, o que nasce Ó, um zumbi, meu Deus, um zumbi Aí ó, o zumbi daí tá se mexendo com a cabeça aqui do... Aqui ó, você pode vir aqui, matar ele Os zumbis não dropam a cabeça, né, quando eles morrem Deixa eu pegar uma espada pra ficar mais fácil, né Eles não dropam, ó, não dropa a cabeça Você pode vir aqui e colocar um monte Eles não dropam aqui, ó Deixa eu pegar a porção aqui de vida Vida instantânea Aí, eles não dropam, eles não dropam a cabeça quando eles morrem também, né Esqueletos também é a mesma coisa, né, ó Aqui ó, coisa, deixa eu mostrar aqui, ó Cabeça, minha cabeça aqui, né, em cima de um esqueleto armadurado aqui de diamante com uma espada Ah, né Aqui, o, esse aqui é um esqueleto, como você pode perceber, o bracinho aqui e o somzinho que ele faz quando é atacado Aí, ele também não dropa nada quando morre O comando é esse aqui que eu usei aqui, peraí O comando é esse aqui Eu vou voltar ao início, vamos lá Aqui, o comando é a barra sumon O uso, o mob que é o zoom in que eu usei Aqui é a coordenada que eu usei, né, a partir do bloco de comando A partir desse bloco de comando Avançar dois blocos, que é aqui No meio e aqui dentro É, aumentar um bloco de altura E aqui, né, zero Que é pra nascer bem aqui dentro dessa cela aqui Aqui os atributos, você coloca o atributo nele Né, eu esse coloque aqui, o atributo Dois pontos, colchetes, sei lá o que é isso Pra gente, name, dois pontos, generic, movement, speed É pra ficar normal mesmo A base aqui Eu sempre coloco esse aqui Não sei se, é, se mudar esse número vai fazer alguma diferença, né Mas eu sempre coloco esse aqui Equipamento Eu vou deixar na descrição do vídeo Porque esse comando é muito grande mesmo Muito grande mesmo Aqui o equipamento que eu coloquei aqui Aqui o equipamento não é Eu não coloquei nada, né Se você quiser colocar alguma coisa Tipo, colocar armadura aqui Você pode colocar aqui Aqui no meio desses coisas aqui Aqui o dano que ele dá vai dar três danos O ID, né, aqui o ID da cabeça O tag Que é pra colocar aqui A cabeça do meu amigo aqui Ghost, play, t Aqui, pronto E fazer isso Nascer esse zumbi aqui, né Ele, é, não queima no sol Quando estiver com essa cabeça Você pode ver aqui Ele está Livre aqui no sol Tá batendo aqui em cima Ele não queima Porque ele tá com a cabeça protegida A mesma coisa que aqui com o esqueleto Tá com a minha cabeça aqui É a capacete do Stormtroopers Deixa eu colocar aqui Toggle Opa Toggle don't fall O comando aqui é o mesmo comando aqui Que eu usei aqui lá com o zumbi Esquereto Aqui a mesma coisa Atributos, generic movements Speed, base É um equipamento Isso aqui dessa vez Qual que é o equipamento aqui O ID Assim que eu se coloca Colchetes É, parentes ID, dois pontos O ID do O código do item Que esse aqui Seja a espada Fica nessa ordem aqui Primeiro fica a espada Bota É Calça E peitoral E puxa Fica a cabeça No caso aqui Eu não coloquei a cabeça Porque eu ia colocar Quer dizer Eu não coloquei o capacete aqui Porque eu ia colocar a cabeça Minha cabeça personalizada Então eu não coloquei nada aqui Mais um Não adicionei mais um Desse coisinha aqui Desse Dessa partezinha aqui Eu não adicionei mais nenhum Esse aqui E né São a arma As botas A calça E o peitoral E se você quiser Colocar um capacete Um elmo Pra ir Você tem que Abrir mais um item desse Pra colocar o capacete Aqui o dano 3 Também A mesma coisa O ID Da cabeça Tag Que A tag O school owner E meu nome Aqui Pra invocar esse Escreto aqui E esse aqui É meio que um show off Aqui Eu só fiz nada Pra enfeite mesmo Pra colocar a minha cabeça Aqui mesmo Não é Não é nada demais Só que eu quero Meio que um altar Aqui Não é nada Isso não é Não interessa muito É só apenas um altar Sem nada Mesmo Só com uma cabeça Aí E é Isso pessoal Esse foi o vídeo Se você gostar Um vídeo Clica em gostei Se você gostar Bastante Favoritem Compartilhem Nossas redes sociais Pra ajudar Na divulgação Do vídeo E se você ainda Não é inscrito Clica aí embaixo Pra se inscrever Pra receber mais vídeos Como esse Né E E também Ajuda muito Se você Deem gostei Compartilhar o vídeo Adicionar os favoritos Também Ajuda muito Isso Pra ajudar O canal A crescer Mesmo E É isso pessoal E se é Que eu estou Esquecendo De alguma coisa Eu sempre Esqueci De alguma coisa No final Do vídeo Não Dessa vez Eu acho Que não Estou Esquecendo De nada Então É isso Pessoal Se gostou Do vídeo Eu já Disse Isso Então Até Próximo Gente E E Fala Lô